Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Olá, olá! Ou hoje seria um brinde, meus amigos. É o que vamos descobrir neste episódio do Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Alexandra Zanella, jornalista, empreendedora e a mediadora deste programa. Mas para eu não brindar sozinha, porque não tem graça nenhuma, né, minha gente? Eu vou chamar os meus parceiros de Plano de Voo. Roger Klaffke, coordenador de projetos de alimentos e bebidas do Sebrae RS. E o nosso convidado pra lá de especial, o João Giovanella, diretor executivo da Cervejaria Salva. E com esses convidados, minha gente, eu já contei o tema do episódio de hoje, não é mesmo? O assunto por aqui é cerveja e cerveja boa. Sejam bem-vindos, Roger e João. Muito obrigado pelo convite. Alexandra, faz essa abertura, né, imponente, bonitaça. E a gente fica quase, nossa, fazer um treinamento pra ser radialista, né, pra ir nessa vibe aí. Muito obrigado pelo convite. Todos os ouvintes aí, da galera que estiver conosco, brigadão pela atenção e pela paciência, com certeza, né? E bora falar de cerveja. Bom, tudo bem, Alexandra? Um prazer estar aqui contigo novamente, né, pra gente falar. Sempre assunto bom, né? No outro a gente falou aí de gastronomia. E agora a gente vem falar aí sobre o mercado da cerveja, o mundo da cerveja. Com o João aí, que é um grande amigo e também um especialista no assunto. Queria saudar também aí o pessoal que está nos escutando e tenho certeza aí que a gente vai ter uma conversa bem bacana, trazendo várias informações legais aí pra todo mundo. Isso mesmo, Roger. O nosso papo aqui costuma ser bom, né? Começamos com delivery de comida, hoje a gente agora está indo pra cerveja e isso é uma maravilha. Então, gente, a Salva é uma cervejaria artesanal aqui do Rio Grande do Sul que já conquistou o paladar dos cervejeiros mais exigentes. Pra vocês terem uma ideia, no primeiro concurso nacional em que a Salva participou, levou nada mais nada menos do que cinco prêmios. No ano passado, quando a pandemia pegou a todos de surpresa, em apenas uma semana, eles adequaram a cervejaria para a produção de álcool em gel 70%. E não bastasse tudo isso, a Salva tem um programa muito bacana, incentivando a produção de lúpulo, o principal insumo da cerveja, por agricultores aqui do estado. E é sobre esses assuntos do mundo das cervejas artesanais que falaremos deste episódio do Plano de Voo. Gente, lembrando que em função da pandemia, o Plano de Voo está sendo gravado totalmente de forma remota para a segurança de todos. João, eu tenho uma pergunta de um milhão de dólares aqui. Qual o segredo para a produção de uma boa cerveja? Ale, vai te custar bem mais de um milhão de dólares essa resposta, viu? Um milhão vai começar, assim, ó, vai beliscar só, não, brincadeira à parte. A gente aprendeu que uma boa cerveja, especialmente uma boa pilsen, né, uma cerveja leve, de trabalho, bem feita e que cai no paladar do grande público, é processo. A gente sempre trabalhou com excelentes insumos, isso é algo muito comum, né, nas micro cervejarias. O pessoal tem acesso a bons insumos, então, se tu já tem um ingrediente bom, por que que nem sempre o resultado é legal, né? É como a gente na cozinha. Às vezes a gente sai lá e tá com uma cara de churrasco maravilhosa, mas daí o assador consegue estragar. Agora, a cerveja, ela é muito delicada, especialmente as pilsens. A gente pôde constatar aí, nesses quase cinco anos, que é necessário ser xiita com relação ao processo. Processo, processo, processo. Se a primeiro, segundo e terceiro nível de exigência não tem volta, é ali que tá o segredo mesmo, viu? E não é, assim, superequipamentos... Claro que isso ajuda, tudo ajuda, né? Mas o fundamental mesmo é esse apego ao processo. E isso é meio, às vezes, até desestimulante, né? O pessoal acha que tem uma mágica por trás. Não, agora eu vou comprar uma centrífuga e minha vida vai mudar. Agora a gente vai botar o laboratório e agora, sim, não é. É o básico bem feito. E aí, João, legal isso que tu falou aí, a comparação com a cozinha, né? Os amigos cozinheiros, chefes falam bastante disso, né? Um bom cozinheiro, ele com os ingredientes certos, ele consegue fazer, sem dúvida, um prato bonito, um prato gostoso, né? Um prato saudável. Mas se não tiver os bons ingredientes, nem o melhor chefe vai conseguir fazer milagre, né? A tua comparação e analogia com churrasco é verdadeira, né? Também, com uma carne ruim, não tem churrasqueiro aí que vai fazer milagre. Mas um churrasqueiro que pega uma carne boa, talvez que não tenha o domínio da técnica, ele vai lá e pode estragar, torrar a carne, né? E entregar um produto de má qualidade. É bem isso. É bem essa analogia. Claro, é bem o que tu disse. Partindo do insumo que não esteja conforme, não tem o que fazer. Não vai sair coisa boa no final, né? Não tem como salvar. Mas partindo de um bom insumo, ainda dá pra estragar, né? E é ali que fica grande dificuldade pras pequenas cervejarias, né? Muitas vezes o dono da cervejaria é o cervejeiro e ele cobra a conta e ele recebe e o time é pequeno. Então, para o cara estar atento ao processo, realmente é difícil, né? Também por isso, muitas micro cervejarias e brewpubs focam os seus esforços em cervejas um pouco mais extremas. Um pouco mais de informação. É que nem quando o cara cozinha uma comida mais apimentada. É mais difícil de errar, né? Tu tacou uma pimentinha ali e tal, opa, apareceu. Agora, nas pilsens, aí o bicho pega. Aí é cozinhar, para quem não gosta de muito tempero, tem que ser assertivo. E, João, como é que fica também, a gente vê muito nos concursos, principalmente de cervejeiros caseiros, né? As receitas inovadoras, o uso de produtos diferentes, né? O pessoal com muita inovação e criatividade, né? E, principalmente, a gente enxerga a evolução do mercado e das cervejas artesanais a partir desses concursos dos cervejeiros caseiros, né? Do pessoal que faz a sua cerveja em casa e que leva aquelas receitas. E aí tem esse desafio, né? Quando aquela receita fica muito boa, fica no gosto do público, como é que ele vai dar padrão a essa receita? Como é que ele vai dar volume a essa receita, né? E aí, se não tiver os processos ajustados e o acesso aos insumos, não vai conseguir repetir, né? Cara, é bem isso. E isso, às vezes, é tão frustrante, assim, porque a gente, às vezes, está lá no festival e toma aquela ceva e diz Meu Deus, fantástico, eu quero tomar de novo isso aqui. E o cara não consegue mais tomar aquilo ali. Porque era uma ocasião. Saiu uma vez aquela ceva e nem sempre o pessoal vai conseguir replicar. E eu falo por mim também, a nossa Icebox, eu nunca mais fiz outra igual. Eu não tirei outra versão dela até hoje. A ideia é, próximo inverno, repetir a dose. E está todo mundo ansioso para saber se a gente vai conseguir. Aquela cerveja sozinha ganhou sete prêmios. Tu imagina o tamanho da cobrança por trás do cara que já conheceu a versão antiga para a nova. E tem uma outra pegadinha também, que é quando a gente faz uma cerveja e tem padrão, e ela cai no gosto. A gente ganhou agora a medalha de ouro no último festival de Brumenau com a nossa Session IPA. E a galera não conhecia a cerveja. Ela está no nosso portfólio há um ano e meio. E a gente ganhou esse prêmio e ela estourou. E todo mundo provou e o mercado começou a pedir. Só que é uma receita que a gente se esmerou muito e por isso ela também ficou um pouco cara. Ela não está no target price ali que o mercado gira legal. O que a gente fez, cara? A gente espremeu a margem de tudo que deu. E a minha cerveja é que menos deixa margem hoje na empresa para ver se eu consigo ganhar volume com ela para que daí a margem seja recomposta na escala. Então são jogadas que às vezes são bem difíceis de conduzir entre o inovar e o conseguir desovar isso no mercado. João, você falou antes que às vezes o cervejeiro é o dono da micro cervejaria, é o cara que faz os pagamentos. A gente entende, né? Quando a gente é pequeno empreendedor, a gente joga em todas as posições para poder fazer a empresa ficar de pé. Mas assim, para quem não conhece a história da salva ou quem ainda não conhece tanto, conta para a gente um pouquinho. Tu é cervejeiro? Me conta isso. De onde vem essa paixão pela cerveja? Tem que ser apaixonado para você produzir cerveja, né? E um pouquinho da história da salva para quem não conhece ainda. Eu não era um consumidor de cerveja até os meus 27 anos de idade. Isso a galera se surpreende às vezes. A cerveja via de regra me fazia mal, né? Eu não passava bem. E eu acabei, por um motivo bem fora de contexto, eu acabei tendo, me vi numa situação onde eu optei por beber cerveja sabendo que ia me fazer mal. Eu estava viajando, estava numa feira de peças na Alemanha. Tomei a cerveja e, surpreendentemente, primeiro eu gostei, que eu não gostava muito. Não era uma coisa que fazia diferença, né? Eu preferia tomar vinho, eu preferia tomar um uísque do que tomar uma cerveja. E já tinha trilhado esse caminho, né? Já tinha feito curso de degustação de vinho, tinha ido de carro para o Chile, passando de vinícola em vinícola, etc. Então eu já estava nessa área, nessa parte da degustação, né? Da harmonização também. Eu tomei aquela selva e disse, pô, interessante. E no outro dia acordei zerado, acordei super bem. Eu disse, qual é que é da cerveja alemã? E aí comecei a tentar, importava. Comprava a cerveja importada, que na época tinha no Bourbon. Então corri atrás de todas as alemãs, que a gente podia achar. E aí tinha as linhas especiais da Boêmia na época, então me grudava lá também. E a gente fundou, já haviam fundado em Lajeada e eu passei a participar, da Hatsbier, uma companhia de cervejeiros que até hoje está lá. E a gente participa e brinca lá com o pessoal. E ali eu comecei a fazer cerveja de panela em 2007. E passei muitos anos ali brincando, né? Com as receitas extremas e tal, de todo tipo. Hop Lager, que pelo amor de Deus, não era Hop Lager. Era uma hipa absurda, extremamente amarga, só que feita com fermento Lager. Então era um... a gente testava de tudo. Eu tive a sorte da minha primeira receita ser muito bem aceita. É a nossa Russian Empire Stout hoje, né? Porque ela era só uma Stout. Isso foi me conduzindo a gostar muito desse lado da receptividade do público. É tipo cozinhar e cozinhar bem e o pessoal aceitar legal, sabe? Pô, tu fica mega orgulhoso. E a vantagem dessa cerveja é que o pessoal ainda fica felizinho, né? Então, pô, a galera te elogia mais ainda. O que era muito legal. Então a paixão veio primeiro. Só que ali foi em 2012 que eu comecei a olhar pra... Então já foram cinco anos de cerveja de panela. E panela, panela. Era na colher, não tinha motorzinho nenhum. Era no braço mesmo, 150 litros lá. E mesmo assim eu curtia muito aquilo. E tive noção do quão trabalhoso é fazer cerveja e quão difícil é. Eu não entrei pelo glamour, sabe? Já tinha noção. A primeira cerveja que eu fiz, eu tenho um caso interessante, a gente tinha marcado às seis horas. E o meu amigo que foi na frente me ligou às nove da manhã, brabíssimo. Pô, Giovanela, sempre achei que tu fosse um cara sério, onde é que tu tá? Eu disse, bah, Cid. O nome dele é Cidney. Tô trabalhando, velho. Onde mais eu estaria? Eu disse, cara, mas era às seis? Meu velho, eu achei que era às seis da tarde, não às seis da manhã. Tá, é louco? Eu vou perder o dia de trabalho. Eu disse, eu não quero nem saber. Larga o que tu tá fazendo e vem pra cá. E não deu outra. A gente foi terminar de fazer aquela cerveja às três da manhã do dia seguinte. Então, assim, eu não tinha ideia do tamanho do problema que eu tava me metendo, né? Mas foi muito legal. Mesmo assim, eu gostei. E em 2012, eu comecei com um plano de negócio. Pra daí, sim, estruturar o que viria a ser a salva muito mais tarde, né? Eu comecei a ter aportes, a realmente gastar com o projeto em 2014, então, dois anos depois. E eu fui botar a cervejaria pra rodar só em setembro de 2016. Então, foram quatro anos aí de planejamento e execução antes de começar a trabalhar. Pegando esse gancho aí da história que vocês começaram em 2012, né? Tava dando uma olhada nos números atualizados aqui do Anuário da Cerveja, do Mapa, né? A gente alcançou, em 2020, mais de 1.383 cervejarias registradas no Brasil. Tava dando uma olhada também nesse número em 2011, um ano antes de vocês iniciarem, que foi a época que eu tive conhecimento do movimento cervejeiro aqui em Porto Alegre. Eram 129 cervejarias registradas no Brasil todo. Então, em 2020, a gente tem 1.383. Em 2011, a gente tinha 129, um crescimento brutal aí de cervejarias. Vezes 10. Vezes 10 no Brasil todo, né? Sendo que desse número, tava dando uma olhada, tem várias coisas curiosas, né? São Paulo e Porto Alegre são as cidades, as capitais que mais tem cervejaria. Porto Alegre ainda é a capital da cervejaria no Brasil, né? São 40 cervejarias registradas, né? E aí eu lembro quando, lá por 2011, né? A gente tinha um projeto do Sebrae em Porto Alegre com restaurantes, o projeto Polo Gastronômico. O Cláudio, na época, que era de um dos restaurantes, era sócio da Cantina do Toco, ele tava começando com um negócio de cerveja, a Drinkability. Ele falou, Roger, tem que conhecer um pessoal que tá fazendo cerveja lá no bairro Ancheta e tal. Já tem umas 5 ou 6 cervejarias lá. Como é que é? Eu, cara, não acredito, ele, não, cara, tem 5 ou 6 cervejarias, é um polo, não tem nada igual no mundo. Aí a gente marcou um dia de se encontrar perto lá da Seasa, né? E eu, cara, que coisa estranha, nunca tinha ouvido falar. Daí a gente chegou ali no bairro Ancheta, na Seasa, a gente começou a visitar uma, duas, três, quatro, cinco. E eu, cara, que movimento fantástico. Não tinha a mínima ideia desse movimento já acontecendo, né? E do potencial. Na hora ali eu falei com o pessoal, cara, a gente não tem projeto de cervejaria no Sebrae, mas a gente vai dar um jeito de colocar vocês no polo gastronômico enquanto a gente vai pensando no que a gente pode fazer em conjunto, né? E a partir dali já tinha também um movimento muito forte, né? Entre eles, assim, de associativismo, de trocar ideias, de trocar receitas, de fazer até algumas compras em conjunto na época, né? Eu sei que hoje aí tu tá como também presidente da AGM, né? Que é a associação aqui no Estado e essa importância do associativismo no meio cervejeiro que até hoje é algo que guia a turma e mostra os caminhos pro futuro da cerveja. Como é que tá sendo essa experiência também, né? Cara, que fantástico, né? Tu tava lá nos primórdios, Roger. Muito legal isso, meu. Parabéns, assim, pela visão, né? De trazer a galera pra dentro, de dar atenção pra aquele trabalho tão embrionário que era feito na época, né? E olha só, né? Vezes 10. Cara, eu fico mega orgulhoso, né? É claro que tem o meu lado, especialmente agora por estar mais próximo da AGM, a gente sempre participou, começou a participar mais nos últimos dois anos quando o Diego foi presidente. Aí ele passou o bastão, né? E aquele tipo de situação onde tu, vai, eu não devia, mas vamos lá, sabe? Vamos lá porque é enriquecedor e a gente percebe que tem por onde ajudar e o mercado merece, assim. É um setor gostoso de trabalhar. A gente se ajuda. Não é aquela coisa, nós somos competidores, somos colegas. Faltou insumo, toma aqui. Cara, onde eu consigo tampa pra garrafa porque eu tô com problema? A gente se ajuda muito. Talvez seja uma característica realmente desse tipo de mercado. Eu nunca vi isso em nenhum outro setor. Foi uma coisa que realmente me atraiu pra vir pra essa indústria, né? Primeira vez que eu tive uma empresa sem sócios. Eu realmente quis, bah, aqui eu quero fazer do meu jeito e tal. E a AGM tá sendo um desafio enorme, especialmente por ter pego num momento onde o Estado entrou numa crise muito grande, né? E aí entrou a pandemia ainda que, pô, a pandemia foi desastrosa pras pequenas cervejarias, né? O pessoal que sustentava muito o consumo local e o consumo local desapareceu, né? Fechou o bar, restaurante e evento. Então foi um desafio gigante manter essa galera unida e não só unida, assim, viva. Manter a galera motivada. Diz, cara, calma, vai passar. Não te desfaz, segura. E também manter a associação funcionando, porque a galera tem mais o que pagar, né, velho? Eles não vão pagar mensalidade da associação. Eles têm que pagar conta de luz. Mas, cara, tô super feliz em ver que o rebote tá sendo muito bom. A galera sustentou, no geral. Tá indo pra cima, o mercado tá reagindo. A economia, na boa, eu nunca imaginei que a recuperação econômica seria como tá se apresentando aí. Os bares estão vivos, sabe? A galera não quebrou. Então, cara, eu acho que daqui pra frente é só decolar. A gente tá prontinho pra fazer um 21, 22 e super saudável. E, querendo ou não, a dificuldade, ela nos une mais ainda. Às vezes o pessoal tava na correria, não tinha tempo pra nada e tava naquele loop de paga e recebe, paga, recebe, paga, recebe e nem vê o que tá sobrando no final do mês. O pessoal se estruturou um pouquinho, sabe? A gente trocou muita ideia durante a pandemia. Diz, cara, foca no teu produto que tem margem. Não te mata fazendo pilsen. Compra pilsen, dê uma um pouco maior. Bota aí, foca naquela ceva que tu é um ninja, velho. Tu tem uma APA fantástica, te dá uma baita margem. Tu te mata fazendo pilsen que tem 200 caras do teu lado fazendo rodada dupla. Vamos repensar esse estratégico. E a galera parou pra pensar. É aquele ócio que, às vezes, vai bem, sabe? Eu acho que as micro cervejarias e os brew pubs vão voltar muito mais saudáveis do que foram antes. E nesse meio tempo também a gente conseguiu evoluir com umas outras questões, especialmente relacionadas à compra coletiva, que a gente tá finalmente conseguindo evoluir. A gente tá fazendo um teste com a salva e já já a gente espera levar tudo isso pra dentro da AGM. Então, tá sendo exaustivo, às vezes, mas tá sendo bastante recompensante. Tá sendo bastante recompensante. João, aproveitando que você falou, né, desse... Trouxe o tema pandemia. E vocês deram uma guinada pra produzir álcool 70%, que foi um dos produtos mais procurados e desejados, né, durante a pandemia. Como é que foi isso? A gente leu, né, na imprensa aí que vocês conseguiram segurar demissões, que vocês conseguiram fazer a roda girar e se mantendo com a produção do álcool. Como é que se deu isso e como é que eu produzo esse álcool pras mãos dentro de uma cervejaria? Gente, foi... Foi louco. A gente tinha dois caminhos. A gente tava com planejamento da área comercial sendo executado de forma satisfatória. A gente tava atingindo as metas ali antes da pandemia estourar. E tinha separado um recurso pra dar os próximos passos. Quando a pandemia entrou, 85% do nosso faturamento era bar, restaurante e evento. Era barril. E as nossas linhas de envase eram bem precárias. A gente não conseguia fazer elas rodarem a contento, né, não de forma satisfatória. A verdade é que nós não tínhamos nos dedicado o suficiente pra ela, né, não tínhamos dado atenção devida pra essas linhas de envase. E quando a pandemia bateu e a gente entendeu assim, olha, não tem como viver com 15% do faturamento, né, com a estrutura que a salva tem hoje. A gente tem um time de consultores lá, que é o pessoal da Capital Verde, a gente se olhou e disse, bom, fecha a fábrica, dá férias pra todo mundo, guarda esse recurso pra tu dar o restart quando a pandemia passar. E a gente tinha aquela ideia de que ia fazer lockdown, que ia ficar todo mundo quieto por duas semanas e ia voltar e ia dar tudo certo no final, né. E aí, cara, aquilo me fez, eu dormi um dia com isso na cabeça, tá, e aquilo me fez muito mal. Eu não tava conseguindo aceitar essa ideia, eu disse, cara, finalmente a gente tá com um time top, as pessoas tão comprometidas, querem fazer acontecer, compraram o projeto, vão parar aqui, porque alternativa nós temos. E aí, acabei tomando conhecimento do decreto, que permitia que microcervejarias e outras empresas do setor alimentício passassem a fabricar álcool 70. E eu tinha conhecido das usinas de álcool por causa do transporte, que é um negócio da família, né. E eu disse, bom, vou tentar. Ah, no outro dia a gente sentou pra conversar, eu tinha achado um caminho pra conseguir comprar álcool direto das usinas, tinha achado o transportador que ia trazer pra nós, sentei com o time lá da linha de envase, como é que a gente monta uma linha de envase pra envasar álcool 70. E de onde vai vir a garrafa e como é que a gente vai fazer. Em seis horas a gente tinha montado uma planta totalmente manual. A gente chamou uma empresa especializada em segurança desses casos, montou um plano todo, aprovou ele e partiu a produzir álcool no braço. Tudo que a gente invasou, a gente invasou no braço, não tinha máquina envolvida. Era tubulação, torneira, extintor de incêndio, um galpão com circulação de ar pra não formar vapor de álcool, pra não acumular vapor de álcool, era uma preocupação grande. E a gente invasou tudo que invasou no braço. Então foi um ato assim de desespero calculado. Não vamos fechar, vamos achar um caminho. E aquilo foi exatamente o que a gente precisava. Foram 45 dias comercializando o álcool num volume que a gente não imaginava. Era algo que realmente era... O litro de álcool na usina chegou a custar R$ 7,00. Ele custava R$ 1,50 antes. Então a procura era algo assim absurda, né? O que aconteceu é que deu um rebote muito rápido. Em 45 dias o mercado estava totalmente saturado de álcool. Ninguém tinha mais aonde enfiar álcool. Não tinha estoque pra botar. As donas de casa, as famílias, estavam com álcool lá pra anos de consumo. E o mercado simplesmente congelou. Só que foi o período que a gente teve pra adequar as nossas linhas de envase pra começar a trabalhar com o PET. E o PET foi solução porque a indústria de vidro travou, a lata trancou e o PET não. Então ali foi a virada do jogo. E aí a gente focou no vasilhame, consertou as linhas de envase e de lá pra cá só cresceu. Graças a Deus, né? As coisas agora também estão cada vez melhores pra todo o setor. E a gente daí tá surfando o esforço de não ter fechado a fábrica naquele momento. Aproveitando essa fala de pandemia, a gente viu várias pesquisas mostram aí que, claro, não é algo muito positivo no geral, mas houve um aumento aí de consumo de bebidas alcoólicas em geral durante a pandemia, né? E a gente viu um aumento tanto no vinho, como na cerveja, como na cachaça, né? Alguns produtos específicos, assim, tipo o gin, aparece aí como um crescimento grande também, né? E quando a gente olha, em geral, esse aumento do consumo da cerveja, o pessoal às vezes pensa, né? Bom, as pequenas cervejarias aí tiveram um grande aumento de vendas, o consumo da cerveja subiu, né? Então as pequenas cervejarias, o pessoal tá rico, né? E quando a gente conversa aí com os empreendedores do setor, a gente vê que o setor entrou em grande dificuldade, né? Principalmente por um ponto que tu citou, né, João? A maior parte das pequenas cervejarias estavam focadas em fazer cerveja pra barril e focada principalmente nessa parceria, nos pontos de vendas, né? Dos bares, dos restaurantes, pequenas empresas também que colocam um produto direto, né? Do barril, o produto sai fresco e chega direto com uma qualidade super boa aí pro consumidor. No momento que a gente teve os bares e restaurantes fechados, boa parte aí das pequenas cervejarias tiveram que buscar opções, né? Pra que continuasse no mercado, como tu comentou, né? De migrar aí pra o envase, algo que tu já tinha em mente. E outras cervejarias que não tinham essa capacidade, não tinham nem pensado ainda, né? Em garrafa, lata ou pet, tiveram aí que se readaptar rapidamente, né? Então como é que tu enxergou aí esse momento aí de transformação? E o que que isso trouxe de oportunidades também daqui pra frente? Pro negócio de vocês enxergar outros canais de venda, outras formas de entregar o produto de vocês pro consumidor? Perfeito. Quando tu começou com a observação, o consumo cresceu realmente, mas cresceu na mão das macro principalmente, né? Porque os canais de venda disponíveis estavam ocupados pelas grandes cervejarias. A micro cervejaria não vai lá. Eram só supermercados abertos e é o último canal de venda, canal de distribuição que a cervejaria consegue atacar são as grandes redes, porque são os de menor margem e os de maior risco. Se o cara ficar com a cerveja presa na gôndola, o prejuízo é todo da cervejaria. A forma mais rápida de quebrar uma micro cervejaria é ela entrar numa rede de forma irresponsável ou nem é irresponsável, às vezes só de forma desavisada. Ah, que legal, vou vender uma carreta. Pronto, quebrou a micro cervejaria. Então, nesse sentido, cresceu o consumo sim. Até vou te falar que eu achei que ia crescer mais. Não porque o pessoal está bebendo mais, porque está deprimido. Não, o pessoal está mais em casa. E é o momento. A gente consome álcool normalmente quando está com tempo, quando não está trabalhando num ritmo tão frenético. Não tivemos tanto trabalho, né? A gente teve mais tempo para passar em casa. Naturalmente, eu acho que o consumo de álcool ia aumentar. Acho que foi assim no mundo inteiro também, né? Agora, o segundo ponto que tu falaste é sobre a reestruturação, né? O que a gente fez com o álcool, as micro cervejarias passaram a fazer com o pet. E o mercado se transformou. Eu acho que ele nunca mais vai ser o mesmo. Eu acho que o caminho para o pet, ele botou as micro cervejarias no jogo. Porque, de vez em quando, o consumo, a demanda pelas cervejas artesanais crescia muito e a gente morria no vasilhame. Ah, faltava garrafa 600, faltava garrafa de litro, aí faltava alumínio para a lata. E óbvio que as fábricas vão privilegiar os seus grandes clientes, né? Vão para o Heineken, a Beve, o grupo Petrópolis. Está tudo certo, é natural que isso aconteça. Só que, de vez em quando, travava. E ruptura é algo que o cliente não aceita. O PDV não quer saber. Não me interessa qual o motivo. Ele te entende, ele se solidariza contigo e só não vai comprar mais. Por que que adianta? Quando o cliente dele cativou, está gostando, falta. Pô, vou ter que substituir e vou frustrar o meu cliente, né? Que eventualmente vai sair daqui chateado contigo. Ele não te põe mais em mim. O pet não falta. Então, eu acho que micro cervejarias aprenderam esse caminho e o cliente entendeu que tem qualidade nessa embalagem. Então, reestruturou o mercado. O pessoal acabou fazendo o que eu fiz com o álcool, com o gruller, com o pet. A gente é no braço, barril, chopeira, enche, rosquei, vai ser feliz. E isso sustentou muita gente aí vendendo para os familiares, vendendo para vizinhos, vendendo ao redor da cervejaria. Foi um movimento fantástico. A gente via, assim, para não ter contato, a galera com um drive-thru, com fila de carros na frente da cervejaria. Pô, dava assim, dava vontade. Cara, era emocionante ver isso acontecer. Aí, ver como o local abraçou as suas micro cervejarias. Então, abraçou o consumo local. Isso, pá, meu, tem histórias, assim, fantásticas aí. Todo o Rio Grande do Sul, né? João, e nessa linha aí de novos canais, né? A gente viu aí, tem uma pesquisa da Euromonitor também que fala sobre isso. No momento em que caiu a venda nos bares e restaurantes, teve um aumento aí de quase 20% na venda dos supermercados e no comércio online. Os supermercados, claro, boa parte deles ocupado aí pelas grandes cervejarias, mas o comércio online, ele traz algumas possibilidades aí para os pequenos. E a gente também tem uma outra pesquisa da plataforma Compre e Confie, que é uma empresa de inteligência no mercado focado em e-commerce, que fala aí sobre o aumento da venda online de bebidas alcoólicas, que teve um crescimento aí em 2020 de quase 100% também. Ao mesmo tempo aí que nós no Sebrae com os grupos aí falamos bastante sobre as oportunidades do B2C, de direto para o consumidor, a gente vê aí que as grandes indústrias estão apostando nisso, que estão principalmente escolhendo esses canais aí direto para o consumidor para aumentar a sua lucratividade. Não sei como é que tu viu isso para vocês na estratégia da Salve e também aí na turma dos cervejeiros do Rio Grande do Sul. Cara, o desafio é gigantesco. É um canal completamente diferente. Tipo, vamos vender cerveja na lua. Ora, está tateando um universo totalmente desconhecido. A gente já tinha montado um site da Salve, uma plataforma de venda, etc. e tal. E foi um erro gigantesco, porque não tinha como saber na época, mas mesmo as grandes empresas estão usando plataformas pré-formadas, porque os mecanismos de busca estão habituados a entender a mensagem que vem dessas plataformas maiores. E a gente já tinha gasto um catatau de dinheiro, claro, com o nosso porte. É muito mais barato usar uma plataforma pré-definida do que tu montar a tua estrutura. E a gente montou a estrutura e aperta a reset, começa tudo de novo. Foi o que a gente acabou de fazer. Inclusive, na consultoria com o Sebrae, que a gente chegou a essa conclusão. Que não tinha santo. Gastava dinheiro para promocionar e o nosso clique custava R$2,50. É algo que... Meu Deus, eu não vou ganhar R$2,50 nessa venda? Entende? Então, até entender o mecanismo, realmente foi um caminho muito árduo. A gente ainda está entendendo. E eu noto que dentro das micro cervejarias, a gente não está mal. Então, o nosso setor não desfrutou muito desse caminho ainda, mas eu vejo um futuro promissor, com certeza. Até porque a gente consegue pensar em estruturas coligadas. Se eu tiver uma plataforma e a minha plataforma funcionar, a minha ideia é chamar várias outras micro cervejarias para dentro. E daqui a pouco a gente faz um rateio da parte logística e começa a acessar locais aqui no Brasil que antes não eram atingíveis. E tem aquela grande vantagem, né? Vendendo para o consumidor final, a cervejaria não paga ST, que é uma facada. Então, tu pagou esse frete. O frete pode ser, olha, quase todo o Brasil. Está pago e, mesmo assim, está viabilizando a operação. Acho que é muito saudável. A gente tem só que achar o caminho. Veja o futuro aí. Só não está... Ainda não é um caminho tão claro. Mas vamos trilhar com certeza. E, João, eu fiquei muito curiosa para entender um pouquinho mais como é que é esse processo aí que vocês estão... As cervejarias se aproximando do agro, né? Vamos produzir o nosso próprio lúpulo aqui. Eu queria que tu contasse isso. Se tem algum produtor aí que já planta lúpulo ou está afim de começar a plantar lúpulo, como é que ele faz para ter contato com vocês? E já emendo mais uma. O lúpulo fresco, digamos assim, produzido aqui perto, melhora a qualidade da cerveja? É outro mundo. É um paladar... O terroado aqui está se mostrando fantástico, sabe? Mesmo lúpulos muito básicos, assim, o Cascade, que é um lúpulo que está vingando muito bem aqui na nossa região, nos microclimas que a gente já testou. As cevas que a gente fez com ele ficaram simplesmente fantásticas. Então, a gente não sabe se é porque o frescor está todo ali ou porque o lúpulo realmente está com uma característica muito interessante, mas a gente quer mais, sabe? Eu quero... Eu, por mim, vou fazer só com o lúpulo local as nossas cervejas para o resto da vida. Então, está sendo muito legal. A gente começou esse projeto há cinco anos atrás. Nós começamos a plantar lúpulo antes de estar com a salva pronta lá no projeto. Isso é estratégico, né? A gente lá atrás, lá em 2012, tecendo o plano de negócio, idealizou que a gente queria integrar a cadeia produtiva enquanto crescia a cervejaria. Então, a ideia não é só ter lúpulo aqui. A ideia é que um dia a gente tenha uma maltaria também no Rio Grande do Sul que possa servir as microcervejarias. Para ter uma ideia, o maior produtor de cevada individual do Brasil está no Rio Grande do Sul. Ele transporta toda a cevada dele até a agrária lá no Paraná para depois o malte voltar para cá. Ótimo! Eu sou um parceiraço da agrária, mas assim, tem espaço para fazer isso aqui no Sul também, sabe? Mas o foco hoje realmente está no lúpulo, que é o insumo ao qual nós não temos acesso. Como assim não tem acesso? Nós somos o final da linha. O lúpulo top, o primeiro lúpulo é vendido primeiro dentro dos Estados Unidos, depois na Europa, depois países desenvolvidos, depois China e depois Brasil e Índia. É o que sobra. Então, ou tu faz uma parceria direto com algum distribuidor americano e paga por isso para te receber o lúpulo padrão A, ou a gente fica com o resto. Então, talvez por isso que quando a gente usa lúpulo daqui, fresco, a gente tem um desempenho tão fantástico, sabe? E agora que a gente tateou isso, meu Deus do céu, é só o que a gente quer, né? Tu perguntaste ali sobre como produzir lúpulo, né? A gente tem um setor na empresa para isso. A gente tem o Marcos, nosso engenheiro agrônomo. Ele dá o acompanhamento, faz toda a parte técnica. A gente está com um contrato desenvolvido para garantir a compra do lúpulo produzido, quando for viável para a cerveja, é claro. E a gente vem desenvolvendo parceria com outros setores para pegar o lúpulo quando ele não for viável para a cerveja e, mesmo assim, remunerar ele de alguma forma. Então, está vendo com a indústria alimentícia a parte de, eventualmente, antioxidante em cápsulas, de calmante. Na Alemanha se faz muito isso, né? O pessoal usa o odor do lúpulo para o travesseiro. Ele é um calmante natural. Lá tem mercado para isso, aqui ainda não existe. A gente está tentando buscar alternativas aí também para viabilizar o lúpulo, porque nos dois primeiros anos o sítio não costuma ser rentável, não costuma ser viável para a cerveja. É uma cultura relativamente cara de ser instalada e demora dois anos para render. O pessoal que vai investir tem que estar bem preparado, mas a gente é muito transparente nesse sentido. E o que a gente tem sentido é que eu tenho que frear o produtor. O pessoal está muito ávido, né? Eles querem fugir das culturas básicas, querem rentabilizar as suas áreas ou, eventualmente, querem fugir de culturas que eles já estão exaustos, estão cansados e não foram tão legais por um motivo ou outro. Então, o pessoal vem muito ávido. A gente, não, calma, olha só. Analisa bem aqui, analisa bem ali. Começa com uma área pequena. Deixa a gente também entender, porque hoje não existe um canal comercial formatado para receber esse lúpulo. O que a gente tem são iniciativas muito pontuais. E esse pessoal botando esse lúpulo no mercado de uma forma muito pouco profissional, diria. Mas não é demérito, é que não existe estrutura formada. Então, o nosso desafio hoje está exatamente em conseguir formar uma plataforma para comercializar esse lúpulo. Porque o pessoal que vende lúpulo hoje, as distribuidoras, elas estão todas atreladas ao lúpulo importado. E, por contrato, eles não podem comercializar nenhum lúpulo que não seja daquele distribuidor, senão eles vão ter que romper esse contrato. E é um mercado bilionário. Ano passado, se eu não me engano, foram 2,2 bilhões de reais esse mercado. O pessoal não vai abrir mão de um mercado que já é saudável por uma aventura, né? Por algo que hoje é embrionário. Que está mudando a cabeça do produtor. Eles estão contentes. E a cerveja está ficando fantástica. Então, só notícia boa. Eu lembro nessas andanças aí por 2010, 2011, lá com a turma. Quando a gente começou a ter esse contato, tinha uma lenda aí que era impossível produzir lúpulo no Brasil, que não tinha condições climáticas, enfim, que não tinha jeito. Tinha que importar, né? Como é que... Quem é que foi o responsável aí? Como é que foi transpor essa barreira? Era o que tinha de cervejeiro que me chamava de maluco. Umas caras não têm fundamento. Porque olha lá, como é que tu vai produzir lúpulo. Olha a Alemanha é completamente outro microclima. E eu tentava argumentar. Algumas pessoas me ouviam, outras torciam o nariz. E aqueles amigos bem honestos davam um tapa no ombro. Dizem, cara, vai trabalhar. Tipo, vai fazer cerveja, sabe? A gente também não jogou a moeda pra cima e esperou pra ver no que ia dar. Existe um microclima na Austrália. Ele é muito parecido, muito semelhante ao nosso. Desde a parte solar, a parte de umidade e solo. E eles tiram lúpulos maravilhosos lá. Eu, poxa, por que não? Sabe? A gente já tem um microclima. Se o microclima é quem comanda, que era algo que já tava ficando duvidoso, por que não? E aí também ficou uma pulga atrás da orelha, quando eu vi o pessoal da Bart Haas falando não, o lúpulo nunca vai dar certo no hemisfério sul. Eu disse, ah, para com isso. Com tudo que eles aprenderam sobre o lúpulo, com todo o histórico que eles têm, encher a boca pra dizer isso, é muito mais mandar recado pra dizer assim, tomara que eles demorem pra começar e a gente fica sozinho no mercado até lá. Ali foi o start. Não, agora eu tenho certeza que isso vai dar negócio. Ainda não é um negócio, mas a gente já sabe que funciona. Agora é só realmente trilhar o caminho. Nossa, tem muita oportunidade aí, principalmente porque a gente vem rompendo aí essa ideia. Há um tempo atrás também, tudo que era importado era melhor. A cerveja que vinha de fora sempre era melhor. Aí depois ficam os insumos, né? E a gente vê o consumidor tem falado muito sobre isso, né? Nas pesquisas aí da pandemia aparece muito isso. A preferência por produtos mais frescos, produtos naturais, produtos livres aí de artificiais, né? Também a valorização da origem dos produtos aparece muito forte, né? Os insumos regionais, os artesanais, os orgânicos, né? Então, acho que tem um mundo todo aí pra ser explorado aí pelas cervejas que a cerveja artesanal sai muito na frente, né? Das grandes corporações porque os insumos são conhecidos, né? É o Clean and Cleared Label, né? Se tu olhar lá, é água, malte, lúpulo e é isso aí, né? A gente tem um orgulho muito grande. Nós somos o primeiro lúpulo orgânico certificado do Brasil. Nosso produtor parceiro, o primeiro produtor parceiro nosso, que é meu vizinho de sítio, foi o primeiro... É legal, né? É fantástico isso. É o primeiro produtor de lúpulo orgânico certificado do Brasil. E a ideia é tão boa, né? Que esses dias até compartilhei contigo aí a notícia de uma grande corporação aí do mercado cervejeiro anunciando aí que vai fazer a primeira cerveja, tá lançando a primeira cerveja só com insumos nacionais e pretendendo vender em escala, né? Pra não depender de importados. É, é o caminho. Ele realmente... Mas esse grande grupo acabou alterando o plano estratégico recentemente pra começar a integrar a cadeia produtiva. Olha lá o nosso plano de negócio de 2012, sabe? Que já tava vendo isso lá atrás. A gente tem mais uma grande diferença. A ideia da salva é integrar a cadeia produtiva e ter uma fábrica em cada estado de atuação. Se eventualmente o estado for muito grande, em termos territoriais, a gente pode ter duas fábricas. A conclusão que a gente chegou é que a melhor cerveja é a local. Que estiver fresca, que estiver perto de casa. A cerveja e o vinho, eles têm uma distinção muito grande. A cerveja não gosta de viajar. O vinho, ele tem aquela questão de ter que ser processado no local. A cerveja não. Os insumos da cerveja viajam bem. Agora, o vinho, depois de produzido, ele viaja bem. A cerveja não. A cerveja sofre na viagem. Então, a cerveja é muito diferente do vinho. Eles são opostos nessa questão de produção e distribuição. Se tomar uma Brooklyn lá no Brooklyn, é uma cerveja. Se ela viajar até aqui, é outra. E não tem o que fazer. É característica da cerveja. E quanto menos conservante ela levar, pior é essa característica. E o que a gente quer fazer é cerveja sem conservante. É só o que a gente faz. Então, o jeito é ter uma salvinha aí por estado de atuação. A gente vai ficar sempre no local. Eu quero fazer uma pergunta que talvez seja uma pergunta até de quem não conhece muito de cerveja, tá, João? Mas, assim, eu passei uma vida inteira ouvindo que a água é fundamental para a qualidade da cerveja. Hoje eu quero saber, do João, se essa informação é igual a do lúpulo que não dá aqui no Brasil, que tem só sol importado, ou se a água realmente influencia. É mito, gente. Na verdade, não é um mito completo. Deixa eu esclarecer. A água pode ser tratada até ficar adequada para fazer qualquer cerveja. Boa parte das micro cervejarias usa água de rede, água tratada. Aí tu tem que descolorar ela e deixar ela adequada para o tipo de cerveja que tu queres fazer. Para uma cervejaria mega, macro, realmente ter a água mais acertada para não ter que gastar com água pode ser uma decisão fundamental para decidir o site da cervejaria. Porque eles precisam fazer a cerveja. A cerveja tem que ser muito, muito, muito barata. Porque o custo de distribuição, o custo corporativo é muito pesado. Cervejeiros artesanais, a gente tem a capacidade de adequar a água, seja lá o que vier, para deixar a cerveja perfeita. Eu tenho a felicidade de estar num site onde eu tenho água baixíssima em todos os minerais. É como desenhar numa página em branco. Eu não tenho que apagar nada, que é o melhor dos mundos. Eu apenas adiciono alguns sais quando eu quero fazer cervejas específicas. Mas mesmo as cervejarias que utilizam água da rede, da rede pública, eles fazem a decoração dela e chegam numa água perfeita para fazer cerveja. Então é meio mito, viu? Muito legal essa aula aí do João, tanto sobre a água, vários mitos, né, Alexandre? A gente acabou hoje aí conversando sobre eles. E com a ajuda do João, a gente ajudou a esclarecer. Eu acho que o principal aí a gente já tem, né, que é a informação de que o Rio Grande do Sul tem condição de fazer boa cerveja. Essa grande oportunidade aí que o João traz na conversa dele, né, sobre a possibilidade de integração da cadeia produtiva da cerveja aqui no Rio Grande do Sul. Potencial que a gente tem no agronegócio, principalmente para esses pequenos agricultores, né, que estão atrás aí de novos insumos, novos produtos, né, que novas culturas aí que sejam diferentes, sejam rentáveis também. A gente sempre fala, né, dentro das agroindústrias, para os produtores rurais também, né, essa inversão, né, a gente fala muito do campo à mesa. Tem até programas do Sebrae que falam do campo à mesa, né, como é que a gente pode promover isso. E a gente tem trazido muito essa lógica aí de olhar da mesa ao campo, né, enfim, o que o consumidor está pedindo, o que o consumidor está precisando, o que ele quer consumir, quais são as características dos produtos, né, e tu está dizendo aí que tem esse potencial para cervejarias, o cliente também está valorizando os produtos, insumos locais, regionais, frescos. Então, essa grande oportunidade aí de condução e de construção dessa cadeia produtiva no Estado, ainda mais tua frente da AGM, aí é algo que é muito legal e o Sebrae, sem dúvida, vai seguir nessa parceria. Muito bacana a gente conversar sobre isso e ouvir sobre as oportunidades que tem no mercado cervejeiro. Ah, Roger e Alexandre, é fantástico estar aqui falando com você sobre isso. É reconfortante também ver a emoção de vocês nesse andar, né, nesse desenvolver, assim, a gente não se sente tão sozinho, né, quando a gente sonha junto é muito mais legal. Então, ver vocês vibrando com essa questão da integração dos produtores locais, de como a gente pode fazer uma cerveja top aqui. E a gente tem um desafio interno na fábrica, tá? A gente quer ganhar o Mundial, a gente quer fazer a melhor cerveja do mundo e quer ganhar com uma Pilsen. Como a gente ganhou o Best of Show lá atrás, a gente quer ganhar, quer trazer para o Estado aqui a melhor cerveja do mundo. Pode demorar, mas vai vir. E feita, de preferência, só com insumos locais. Aí sim, é a cerejinha do bolo. E como bem disse o Roger, né, depois desta aula sobre cervejas, impossível não salivar com o perdão do trocadilho. Meu muito obrigado ao João Giovanella, diretor executivo da Cervejaria Salva, e ao meu grande parceiro Roger Klaff, que é coordenador de projetos de alimentos e bebidas do Sebrae RS. Gente, muito obrigado aí por compartilhar o sonho, por apoiar, né, sempre junto aí, e por dar esse espaço para a gente poder mostrar aí o trabalho que está fazendo e, eventualmente, até incentivar que outros também venham fazer parte desse mundo aí e mostrar que as portas estão abertas. Qualquer dúvida que tiver, nos chamem a qualquer momento que a gente está junto aí. Muito legal, Alexandra. Obrigado pela parceria mais uma vez. Obrigado, João, aí por estar com a gente. Obrigado a toda a turma que está nos ouvindo também. E agora, para encerrar, né, vamos abrir aquela cerveja. Mas não é qualquer cerveja. É uma cerveja artesanal e a gaúcha, né? Então, fiquem bem, pessoal. Obrigadão. Fiquem ligados nos próximos episódios do Plano de Voo e nos acompanhem nas nossas redes sociais. Obrigada pela audiência e até a próxima semana. Plano de Voo, o podcast do Sebrae RS. Tchau, 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 tchau A CIDADE NO BRASIL